Os corpos dos brasileiros mortos no acidente aéreo na Colômbia chegam ao Brasil nas próximas horas. Três aviões Hércules da Força Aérea Brasileira fazem o traslado das vítimas. Um cortejo fúnebre percorreu as ruas de Medellín. Os enviados especiais do Jornal da Record à Colômbia, Leandro Stoliar e André Cunha, acompanharam as homenagens. A cidade que se preparava com alegria para receber uma final de um torneio internacional de futebol vive hoje a tristeza da despedida. Rodeados pelos colombianos, os carros das funerárias seguiram em direção à base aérea, a 45 quilômetros de Medellín. Nos caixões, os corpos dos brasileiros mortos no acidente. Entendemos que entregar os corpos é, acima de tudo, aliviar um pouquinho a dor da saudade, a dor da perda. O governo da Colômbia preparou uma cerimônia com honras militares. Não tem como dizer o que será amanhã, como será a reação dessas famílias quando nós chegarmos em Xabecó, como vai ser a reação da torcida. Três aviões da FAB e a Força Aérea Brasileira foram trazidos aqui para a base aérea colombiana para transportar os caixões. As aeronaves do modelo Hércules vão fazer a viagem até Manaus em quatro horas, onde param para abastecer. A previsão é que os corpos dos brasileiros mortos na tragédia cheguem em Xabecó amanhã de manhã. Uma aeronave semelhante da Força Aérea da Bolívia veio buscar os corpos dos cinco bolivianos vítimas do acidente hoje de manhã. parentes e representantes do governo acompanharam a cerimônia de embarque. O comandante da Força Aérea Colombiana, Roberto Sanches, ficou emocionado na despedida. Hoje os sobreviventes tiveram boas notícias. O técnico de manutenção do voo, o boliviano Eero Intumiri, recebeu alta hoje. Ele deixou a unidade aqui nos arredores de Medellín no início da tarde. É o primeiro sobrevivente da tragédia aqui na Colômbia a voltar para casa. Em uma rede social, a comissária de bordo, Jimena Soares, que também sobreviveu ao acidente e continua internada, disse que ainda está em choque. Não posso explicar a dor que sinto. Os brasileiros ainda lutam pela vida. Fernando é médico da CBF e veio avaliar as condições de saúde dos sobreviventes. São casos muito graves e a gente não quer arriscar nenhum tipo vai melhorar, não vai melhorar, se está melhorando, não se está melhorando. O goleiro Jackson Follman é o que está em estado mais preocupante. Ele teve a perna à direita amputada. Ontem, em uma cirurgia, os médicos avaliaram que não era preciso amputar a outra. O jornalista Rafael Renzel, que sofreu fraturas na costela, e o jogador Alan Ruschel foram transferidos para a mesma clínica que Follman. Você vê aí imagens do jogador da Chapecoense, Alan Ruschel, sendo transferido nesse momento deste hospital aqui na Colômbia. Ele passou por uma cirurgia, sofreu lesões na coluna, mas segundo a direção médica do hospital, ele não vai perder os movimentos das pernas. Segundo o boletim médico, o Ruschel já se comunicou com a família. O outro sobrevivente, o jogador Hélio Neto, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável. O tratamento até o momento eu posso considerar bastante competente. Então logo, tenham condições, progressivamente eles devem ser transferidos para o Brasil.